Olá galerinha, salve salve, bom dia, bom dia, não sei que hora tu vai estar vendo esse vídeo, mas a gente vai fazer sobre a questão da parada da fábrica hoje, e tem algumas pessoas perguntadas aí, tem algumas pessoas perguntadas aí se é legal, se é aranço nojento, sabe nem falar, bora lá, esse sou eu, falando sobre a questão da parada da fábrica Honda, tá, que tá parando hoje, e as pessoas tem me perguntado se as entregas das motos vão parar, não, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, mesmo porque hoje é o último dia que a Honda tá enviando motos, e quando a Honda envia motos, é 15 dias pra chegar, então, há 15 dias atrás a Honda já enviou motos, há 10 dias atrás a Honda enviou motos, 5 dias atrás a Honda enviou motos, então todas essas motos estão em trânsito, em trânsito, estão chegando nas concessionárias, tá, elas estão chegando na concessionária, e a medida que elas estão, estarão chegando, estarão sendo entregues aos clientes, então nada muda com questão de entrega de motos, tá bom, nada muda, mesmo porque todas as concessionárias já tinham sido comunicadas, comunicadas dessa paralisação, e todas já tinham também a relação de quantas motos iriam receber, e as datas que elas estariam recebendo essas motos, tá bom, então, fica tranquilo, se a sua moto tá em trânsito, ela vai chegar, já está na transportadora, e as transportadoras estarão entregando essas motos nas concessionárias, lembrando que o prazo geralmente é 15 dias, quando vem via terrestre, e as pessoas perguntam se é 15 dias úteis, ou 15 dias corridos, não é 15 dias úteis, são 15 dias corridos, se fosse 15 dias úteis, ia passar de 20 dias, tá bom, só que você tem que entender o seguinte, é 15 dias pra chegar na concessionária, só que quando a moto chega na concessionária, ela tem que ser revisada, alguns chamam de revisão, outros chamam de montagem, outros chamam de aprontar a moto, tem vários termos, tá, mas essas motos precisam ser verificadas, checadas, feitas garantia, vem tudo direitinho, pra poder liberar as motos, pros clientes, pra você não receber moto com problema, tá bom, as vezes as motos vem sem pisca, sem retrovisor, chega sem carenagem, entendeu, na concessionária, e o grupo de montagem, de logística, tem que aprontar todas essas motos, pra poder entregar essas motos pros clientes, tá bom, então, a notícia é boa, não vai paralisar as entregas das motos, se você tem moto pra receber, você vai receber, porque as motos já estão entrando, então essa parada agora, de 15, de 10 dias, tá, não vai interferir em nada, e a gente tá aguardando novidades da Honda, porque quando ela para de férias, sempre vem novidades, com alguns modelos sendo lançados, ela usa esse tempo de 10 dias, tanto pra dar férias pros funcionários, como pra readequar a fábrica, pra fabricação de novos modelos, tá bom, então a gente tá aguardando aí, que a Honda modifique alguns modelos, a partir agora de agosto, a gente tá aguardando as modificações aí, das bis, das bróis, das motos, das pop, dessas motos que ainda não tiveram alteração, da XR190, então todas essas motos que ainda não tiveram alteração, a gente tá aguardando aí, forte abraço, beijo no coração, qualquer coisa chama a gente lá no Instagram, arroba rogero.motos, que a gente, a beleza é pra você.